O resultado do vestibular 60+, da UNB, foi divulgado. Assim como nos processos seletivos comuns, os candidatos procuraram seu nome na lista colada no mural do seu BIM. É sonho de adolescente, né? Eu fiz administração e direito, mas naquela época, e isso aí eu vou até falar uma coisa boa, não existia cotas, não existia nenhuma possibilidade de uma pessoa de origem humilde conseguir fazer uma universidade, porque eu estudei em escola pública a vida toda, e a escola pública não oferecia uma base curricular para a gente entrar na UNB, há 40 anos atrás. Uma emoção grande, muito grata à natureza, a Deus e a todas as pessoas que me incentivaram. Tereza veio à UNB acompanhada da família para ver o resultado. Eu sempre gostei de história, e quando eu vi que estava entre as carreiras que vocês estavam oferecendo, os cursos, aí eu falei, não, não tem dúvida, agora é a minha oportunidade de aprender história. Meu marido sabe muito de história. A curiosidade, eu acho que é o que move o mundo, é o que move a sociedade, aprender e poder contribuir de alguma forma para a sociedade. E eu acho que, com certeza, no curso, a gente encontra esse caminho. E também a expectativa de conviver com pessoas com mentes limpinhas, abertas, mentes inovadoras, que possam me reciclar em termos de pessoa, indivíduo. Eu estou emocionada desde que saiu a notícia de que ia ter esse vestibular. Eu acho que a UNB é sempre pioneira nesse tipo de iniciativa. Foi muito engraçado, porque no dia que eu vi a notícia, eu mandei a notícia para ela e a minha irmã também. Nós duas mandamos, porque a gente sabia que ela ia gostar muito. Então, eu estou emocionada desde então. Torcendo desde então. A primeira edição do processo seletivo UNB mais 60 contou com mais de 3 mil inscritos. Foram 136 vagas para 37 cursos presenciais nos quatro campos da universidade. Nós fomos o primeiro processo seletivo específico para pessoas idosas no Brasil com esse tamanho, com essa repercussão. Então, nós vamos continuar fazendo esse processo seletivo. Ficamos surpresos, porque das 136 vagas ofertadas, 135 foram contempladas e tivemos, por exemplo, 13 notas acima de 10 e 87 acima de 9. Então, acredito que futuramente os cursos vão ofertar mais vagas, porque o processo seletivo foi um sucesso. Os aprovados garantem que não há limite de idade para aprender. Nunca é achar que algum obstáculo externo vai impedir de você realizar o sonho de entrar em uma universidade, principalmente a UNB. Nem mesmo o tempo, porque o tempo passa, você acha que o seu tempo já passou e não passou. Sempre há tempo de você aprender. E o que é mais importante nessa vida é você aprender. O que a gente tem que entender é que essas pessoas têm que estar inseridas na comunidade e que elas são ativas e precisam participar disso. Eu acho que vai ser uma troca muito rica, porque eles vão aprender muito com a geração mais nova, mas eu acredito que eles vão ensinar bastante também com a história de vida, com a história profissional. Muitos já estão fazendo a segunda graduação, outros estão entrando agora. Então, assim, eu acho que vai ser fantástico essa troca. Então, assim, eu acho que vai ser fantástico essa troca. Obrigado.